Esse é o tubarão galha preta, esse outro o galha branca. Parecidos, né? Para saber a diferença, olhe bem na pontinha da nadadeira. Ali entrega quem é quem. Poderíamos dizer que as raças são primas. Eles têm características diferentes. O galha branca é mais de boa, é zen, passa o dia literalmente na sombra e água fresca e de noite sai para se alimentar. Já o galha preta é bem mais ativo, passa o dia nadando, nadando. Os dois são alimentados duas vezes na semana com o peixe manjubinha e por isso não tem nem vontade de gastar energia para correr, ou melhor, nadar atrás dos outros que ficam no aquário também. Os peixes que a gente costuma ter aqui, eles são mais rápidos e também tem um tamanho maior do que normalmente esses tubarões comeriam. E eles são condicionados, eles são treinados a serem alimentados duas vezes por semana. E quando eles comem, eles comem uma quantidade muito grande de peixe, em torno de 400 gramas cada um. E aí eles ficam saciados e gastariam muito mais energia, né? E daria muito mais trabalho eles perseguirem algum peixe para se alimentar. Os jovens tubarões vieram da Indonésia. Não tem como precisar a idade, mas a veterinária contou que são jovens. Devem ter mais ou menos um metro e vinte. O galha preta tem uns três quilos e o galha branca uns cinco. Algumas legislações, né? Por exemplo, na Indonésia que o governo estabelece algumas cotas de espécies diferentes de animais, como tubarões, as espécies de tubarões específicas, ou até mesmo a Dori, né? Que é o cirurgião Patela. E aí o governo estabelece qual é a cota que os pescadores podem retirar da natureza e podem vender. E aí esses animais vieram da Indonésia. Tanto os tubarões quanto as raias, eles são conhecidos por crescerem muito devagar e terem poucos filhotes. Então, esses animais, eles chegaram aqui a juvenis, né? Com basicamente um metro, assim, de comprimento. E hoje eles têm um pouquinho mais. Então eles têm em torno de um metro e vinte. Podem chegar até um metro e cinquenta, os que a gente tem aqui agora. Como esse crescimento é bem lento, né? E a gente só tem macho, a reprodução aqui não seria uma possibilidade. Ah, e a veterinária fez um alerta que talvez a gente não se dê conta. Um peixe muito consumido no Brasil é o cação. E cação é tubarão. Então, quando você for comprar, verifique a procedência para não contribuir com o comércio ilegal. Cação é tubarão, né? Quando a gente consome carne de cação, a gente pode estar consumindo várias espécies de tubarões e várias espécies de raia. Pela nossa legislação brasileira, a gente tem algumas espécies de tubarão que são permitidos a pesca, só que a gente não sabe muito bem o que a gente está comendo. E como esses animais, eles demoram muito para estarem adultos, né? Para começarem a se reproduzir. Algumas espécies, a gestação dura mais de um ano e aí eles têm poucos filhotes. Então, essa taxa de repovoamento, né? De suprir essa demanda que vem da pesca, é bem devagar e é bem difícil. Olha só, mais de 70% das pessoas não sabem que cação é tubarão, afirma uma pesquisa da Universidade Federal do Paraná. E o que faz aí do Brasil uma ameaça ao futuro, né? Dos tubarões, porque muita gente come, compra, consome sem saber se aquele ali pode ser vendido mesmo ou não.